Música Bem, o Retomada SP é um evento do governo do estado de São Paulo que tem por objetivo oferecer às pessoas que aqui estarão informações, orientação sobre geração de renda, empregabilidade, empreendedorismo enfim, informações profissionais O Retoma SP é um evento de retomada econômica para apoiar o micro e pequeno empreendedor aqui de Presidente Prudente e de toda a região É o governo de São Paulo, através do nosso Banco do Povo através da parceria com o SEBRAE, articulado com o setor produtivo oferecendo crédito, oferecendo orientação, oferecendo qualificação ao empreendedor É o governo de São Paulo procurando ajudar esses empreendedores que sofreram tanto na pandemia a retomar suas atividades e a caminhar bem com seus negócios Música O SEBRAE está junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico E o SEBRAE aqui em Presidente Prudente Tem um escritório regional muito forte, que o time está aqui inclusive E o empreendedorismo virou um caminho para a saída dessa crise Uma crise histórica, diferente, envolvendo saúde, mas agora com vacina no braço Muita gente procura no empreendedorismo a saída Na ausência do emprego, o empreendedor de primeira viagem cria o próprio emprego E aqueles que vinham patinando, que vinham andando de lado Procuram agora, com a ajuda do SEBRAE, se desenvolver Nós temos muitas histórias difíceis nesse momento Mas o SEBRAE tem uma coleção enorme de histórias lindas De gente que está faturando já mais depois da pandemia Se reinventou, aprendeu a vender pela internet Aprendeu a atender de uma maneira híbrida Música Olha, o SEBRAE tem um papel fundamental na orientação, na qualificação do empreendedor de São Paulo E a parceria que a gente faz, onde o governo de São Paulo entra também com crédito Com cursos de qualificação, ao lado de todo o know-how que o SEBRAE tem De preparar o empreendedorismo, será fundamental na retomada econômica O mundo mudou com a pandemia Novas atividades comerciais surgiram Outras atividades se alteraram a forma de realizá-las E o SEBRAE está preparado para orientar o empreendedor para isso Então, o Retoma São Paulo tem esse espírito O governo de São Paulo, em parceria com o SEBRAE Indo a todas as regiões do estado e mostrando que nós estamos presentes Querendo apoiar o empreendedor que sofreu tanto na pandemia E que precisa desse apoio para retomar o seu negócio Olha, eu quero falar primeiro da importância Da retomada que começou antes, mesmo durante a pandemia Da gente ter a responsabilidade de saber que enfrentaríamos muitas dificuldades na economia E o SEBRAE foi parceiro desde então O SEBRAE foi a ferramenta essencial e é a ferramenta essencial para empreender O governo de São Paulo, hoje, queria um grande programa de retomada da economia Apoiando o comércio, apoiando os municípios, apoiando a retomada Apoiando o empreendedor Nós temos o apoio do crédito com o Banco do Povo, com o Desenvolve São Paulo Nós temos o apoio na orientação e na qualificação profissional Com via rápida emprego, com o SEBRAE e diversas outras ações O empreendedor vai sair daqui com toda a orientação necessária Para começar um negócio ou para retomar o negócio que ele tinha E aí E aí Legenda Adriana Zanotto